Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a Toyota Riozenha aqui de Campo Grande Estamos aqui no trânsito aqui de Campo Grande Aqui é a estrada Rio do Ar É uma das principais aí, né? Pessoal, aqui quando a gente chegar no viaduto aqui a gente vai pegar a direita Aqui, como eu estou mostrando pra vocês, o viaduto aqui tem engarrafado mas a gente vai pegar a direita e vai por baixo dele, a gente vai fazer o contorno A Toyota fica ao lado do viaduto Ao lado do viaduto aqui Aqui, a gente vem pelo lado do viaduto aqui e faz o contorno aqui embaixo do viaduto Aí pessoal, a gente passa embaixo do viaduto aqui e a gente vai virar a primeira esquerda aqui A arma certa aqui virou a primeira esquerda A concessionária é bem aqui na frente Vou mostrar pra vocês aqui a entrada dela A concessionária é bem aqui na frente mesmo Pessoal, chegando aqui na Toyota vou mostrar pra vocês aqui, essa aqui é a Riozenha de Campo Grande Aqui a gente já tem uns carros expostos aqui do lado de fora, né? Essa concessionária aqui é bem legal, ela é nova Então ela tem já o layout mais novo e tal Tem uns carros expostos aqui Aqui a gente tem, vocês já podem ver que é uma concessionária que tem venda direta Tem venda pra PCD, produtor rural, táxi, CNPJ Tem Hilux pra frota Vou mostrar pra vocês aqui dentro como é que é Aqui ó, os carrinhos aqui dentro Parte de carro zero, parte de carro semi novo Ali a gente tem uma parte de acessório Vou deixar pra vocês aqui Aqui tem uns carros pra test drive também Tá galera? Só vocês entrarem em contato, o número eu vou deixar aqui embaixo Vou deixar pra vocês aqui ó Tem espaço Pra criança aqui ó Caso o carro esteja fazendo revisão Alguma coisa assim, se você quiser deixar as crianças aqui Tem um espaço Kids Aqui a parte de acessório Tem soleira Tem ponteira de escapamento Tem tudo aqui Podem ver ó Como já mostrei nas outras concessionárias também que tem Aqui parte de necessaire, garrafa Vou deixar pra vocês aqui o outro pedaço A parte de café Sala de espera né Aqui a gente tem uma sala de espera bem legal ó Deixa pra vocês aqui Aqui a gente tem ó, banco pra sentar Sofá bem espaçoso aqui Parte de café O café aqui é liberado Inclusive vou tomar um daqui a pouco Cafézinho Aqui parte de água e tal Tem televisão ó Pra você ver enquanto tá esperando Tem carregador de celular também Pra você não ficar sem bateria Quando o seu carro tá fazendo a revisão aqui E isso é bem legal É uma infraestrutura muito boa né Tem Lexus aqui também ó Não é uma concessionária Lexus né Mas ele tem Lexus aqui pra exposição Caso você queira comprar consegue também Aqui a gente tem a parte de locação A parte do quinto Que você pode alocar um carro aqui Pela Toyota Tem o aplicativo Depois eu vou até falar um pouquinho mais Sobre isso com vocês Tem parte de consórcio aqui também É interessante falar Pessoal trabalhando aqui ó Pneu Eu falei pra vocês que toda concessionária tem Esses pneus aqui pra vender E tem um preço muito bom esses pneus aqui Fez em meu Yaris Eu comprei os pneus aqui da Michelin Sempre falo isso pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui ó Aqui a parte de seminovos ó A parte de seminovos aqui Que é a parte de entrega Quando tem algum carro pra entregar Ele sai daqui né Interessante falar Ali pra fora agora eu vou mostrar pra vocês A parte de oficina A parte de oficina aqui é bem legal É bem ampla Espaçoso aqui ó Aqui temos os elevadores ó Corolla híbrido fazendo revisão Viu Etios Aqui tem vários elevadores ó Dá pra pegar bastante carro ao mesmo tempo Isso é bom que agiliza né A entrega dos carros Isso aqui é bem grande Tem o número dos box Tem o Mostrando o responsável pelo box Ali não Não sei se eu consigo mostrar pra vocês aqui ó Tem a foto do responsável pelo box Isso é legal Aqui temos a parte de máquina de alinhamento 3D ó E lembrando Todo taxista Que tem Toyota Não importa se foi comprado na Rio Zen Ou não Vier fazer revisão aqui Ganhar alinhamento e balançamento grátis Em todas as revisões tá Não é cobrado nada por isso Então na fila aqui pra fazer Lavagem Que a gente tem uma área de lavagem aqui ó Toda a concessionária da Toyota Rio Zen tem isso Aqui ó A gente tá até lavando um carro aqui agora Parte de lavagem Lavagem aqui é bem detalhada E tem uma promoção Acho que no final de semana também Que isso é interessante falar Depois eu jogo lá no meu Instagram Se você não segue Já segue aí ArrobaTaxiCarioca Tá passando aqui embaixo Parte de lavagem aqui é bem legal Pessoal Essa aqui foi a Rio Zen de Campo Grande Que eu já mostrei pra vocês Essa aqui é a terceira loja Que eu mostrei pra vocês Ainda tem mais duas aí Que eu vou mostrar Em breve E o pessoal tá gostando Desses vídeos Porque muita gente Não conhecia essas lojas Então isso é interessante Pra mostrar que tem lojas Em vários lugares Você pode comprar o táxi Aqui em vários lugares Você pode fazer revisão Em qualquer lugar também Tem uma perto de cada Cada um aí Tem gente que mora Pro lado de Campo Grande Tem a loja aqui Tem gente que mora Pro lado de Jacarepaguá Tem a loja do hospital Pessoal que mora ali São Conrado e tal Tem a loja do Jardim Oceano Pessoal que mora Próximo a Pilares também Tem a loja de Pilares Que eu vou falar pra vocês Também E em breve Vou falar pra vocês A loja da Tijuca também Que é que eu sempre faço Vídeos lá Enfim É isso galera Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve aí no canal Aqui tá os contatos Todos os contatos Da Toyota Rio Zen Caso você queira agendar Um test drive Ou queira ter mais Alguma informação De alguma coisa De revisão Uma coisa assim O whatsapp dele Está aqui embaixo O vídeo inteiro Aqui eu deixei fixado É só você entrar em contato E você tirar sua dúvida Ou então quiser agendar um test drive Entra no whatsapp aqui Agenda um test drive Que se por acaso O carro que você queira fazer Não tenha nessa loja Eles fazem O translado De uma loja pra outra Pra você conseguir fazer o test drive Valeu galera Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau tchau